Bom dia, bom domingo. Hoje o vídeo vai ser direto aqui da Tabuleta. Estamos na Ponte Nova. Já já eu te conto. Bem gente, estamos bem aqui embaixo da Ponte Nova. Aqui de Nova não tem nada. Eu acredito até que ela só é menos antiga que a Ponte Metálica. Olha lá, estamos no bairro Tabuleta. E vamos já já dar um giro. Aguardem. Gente, o que caracteriza o bairro Tabuleta é, claro, a Ponte chamada Nova, que não é mais nova. Algumas agências antigas de ônibus interestaduais. E concentra-se também o comércio de sucata. Aqui é muito conhecido por sucatões. Pestas, pestas velhas, automotivas. Tem também a Sócimol. Aqui, depois eu vou dar uma tomadinha lá na frente mesmo. Da colchão Onyx, Sócimol. Vou atravessar aqui a avenida e nos encontraremos já já. Bem gente, devido a inúmeros fatores, além de ser domingo, o problema que nós estamos passando há meses, mas parece que agravou, então já teve novas medidas de isolamento. Mas estamos aqui, ó. Aqui é a Sócimol. Daqui da Sócimol, nós iremos para o posto fiscal da Tabuleta, que é um ponto de referência aqui do bairro também. Eu vou lá, atravessar a avenida e iremos até o posto fiscal. Bem gente, estamos chegando bem próximo ao posto fiscal, lá na frente. Aqui nessa BR, é onde é fiscalizado todos os transportes de carga. É, ônibus interestaduais, todos provindo do norte do Brasil. São muitas carretas. O trânsito é grande. E lá o posto fiscal. Mesmo aos domingos e feriados, o tráfego é pesado. O trânsito, aliás, tráfego de carros, de carretas, né? Nada com droga, não. O tráfego de carros. Olha lá. Eu não vou dirigir-me, como eu faço sempre, à ponte, porque é um trajeto tanto quanto longo e desgastante. Como eu já mostrei aquelas cenas primeiras, debaixo da ponte, deu para vocês terem uma panorâmica. A ponte nunca sofreu nenhuma transformação na estrutura, na arquitetura. E, coincidentemente, ou não, o posto também, quem passou aqui há 50 anos, pode confirmar, pode conferir que continua a mesma coisa. Bem, gente, eis-me aqui no posto fiscal da tabuleta. Confiram, olha. Não tem nada de novo. Vou afastar-me mais um pouco, para que vocês possam ver por um ângulo maior. Deixa eu voltar aqui. Olha aí. Daqui do posto fiscal, nós iremos para o balão da tabuleta. O famoso balão da tabuleta. E lá encerraremos nosso vídeo. E olha aí a Guadalajara. Ou Guadalajara, como preferirem. Deixa eu subir mais aqui. Esse é a terra. E aí Agora vamos nos encaminhar para o balão da tabuleta. Gente, eu estou aqui no cruzamento da Barão de Gurgueia com a Getúlio Vargas. Bem no balão da tabuleta. Está vendo essa nova construção, esse viaduto. Que bom, está em obras. Lá na frente, após aqui, a Barão de Gurgueia, vem a Avenida Miguel Rosa, onde fica um balão mais conhecido, mais movimentado. Mas que hoje eu não vou mostrar. Eu vou mostrar quando eu for visitar Parque Piauí, Sacila, Orival Parente. Que aí nós vamos até lá. Por hoje, eu despeço-me exaurido. O sol está quentíssimo. Ainda terei que fazer esse trajeto de bike. Mas os exercícios de domingo. Hoje superou. Um grande beijo e uma feliz semana. Beijos. Um grande beijo e uma feliz semana. Um grande beijo e uma feliz semana.